Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hoje sou livre Hoje estou no abismo de Deus Hoje sou livre Hoje estou no abismo de Deus É isso aí Andando na Babilônia Na Babilônia A Babilônia vai cair Joga aí uma Babilônia Andando na Babilônia Vaguei sem direção, sem rumo Encontrei no vale dos nossos cegos Me instalei Mas Deus que está comigo Me trouxe pro abismo E verdadeiramente Sou livre Eu sou livre Hoje sou livre Hoje estou no abismo de Deus Hoje sou livre Hoje estou no abismo de Deus E agora estou no abismo de Deus Legenda por Sônia Ruberti